I'm only human, after all I'm only human, after all Don't put the blame on me Don't put the blame on me Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? T-Nex Gameplays, tamo de volta no GTA V com a nova Trailblazer do Thor, Tático Ostensivo Rodoviário E hoje a gente vamos fazer um patrulhamento com ela Tem um veículo aqui, tá ali na frente, vai, 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 vai Steve Lembrando que ela é toda com um novo sistema de luzes aí Se eu não lembrar de colocar o link na descrição do vídeo dessa viatura na vida real Vocês me lembram, ela tem o sistema de luz aí, de ataque, tudo É estilo a do... a do... da rota, beleza? Só que muito mais bonita, né velho? Olha, tem a luz direcionais atrás E vamos ali, parece que tem um veículo aí que tá transportando armas Vamos encostar no QTH Tô tentando gravar com o Shadowplay Coloquei o tempo meio de tardezinho assim Pra gente ver essa viatura à noite Ele tá a um quilômetro de distância, diminuindo Vamos lá, tá acelerando bem Porque a gente, quando a gente tá chegando perto Ele... mantém a distância Tá um km Nossa Vamos ver aqui Pode ver que meu LS tá bugado, eu esqueci de arrumar É... ele tá piscando só um lado, só que o certo era piscar tudo assim, né? Caramba, o cara tá pegando distância, hein, velho Putz, entrou nessa, velho Vai, 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 vai Caramba, velho Eu acho que nós vamos perder ele Porque na hora que eu iniciei o vídeo Ele já tava longe da gente, já Na hora que o Copom erradiu Ele tá pegando essas... Esses rodoanel aqui, ó Mas não tá tão longe assim, não, velho Eu achei que tava mais longe Mas agora ele pegou uma rodovia Um pouco mais... de mais velocidade Talvez ele ganhe mais estando Mas ele tá a 400 metros, tá perto, tá perto Galera, lembrando Muita gente me fala Chama apoio Antigamente o problema era os parceiros Que eu não gostava de pegar Aí agora eu tô pegando parceiro Mas tô reclamando de apoio Apoio, velho Eu não vou chamar apoio Porque o apoio ele acaba me atrapalhando mais Nossa, que sol de frente Fica trombando na minha viatura Coisas desse tipo Isso daí já não tem graça, velho É chato pra caramba Então apoio eu vou evitar, beleza? Vou ficar focado eu mesmo na perseguição A não ser se sou uma QR muito grave mesmo Aí eu chamo apoio aéreo ainda Só em últimos casos eu vou chamar a viatura pra tá vindo comigo Acho que é aquele branco, hein? Ou é o branco Ou é a cavalcade Ah não, é lá na frente Olha lá Tô vendo já Caramba, deu uma raspadinha Que entrou aqui Ó o carro Tem um cara lá atrás Esse carro tava constando que ele tava procurado E com E com Queixa de ter Ter armas dentro dele Então vamos caçar um melhor local Pra gente tá Na abordando o veículo Olha E caramba Vamos mandar ele encostar aqui Vai correr? Não, parou Vamos ligar as luzes aqui Mandei parar o trânsito aqui Que é melhor pra nós Vamos lá Beleza Vamos aproximar Arrancar a chave do veículo Opa Vai atirar, vai atirar, né? Ô caramba Vai, deita no chão Vai, 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 vai Esse daqui já era, galera Um morreu Um morreu e o outro tá aqui, ó E meus parceiros vão embora, velho Vai entrar na viatura e vão ficar bugados Deixa eu dar uma shift tape E põe ele de joelho É Vamos ver Ele tá indo embora Ficou bugado Bom Então o daqui era Procurado, eu acho Recolhi o armamento Vamos ver que armamento que era Uma pistola normal, ó Vamos chamar o IML pra ir daqui Meus parceiros focou no cara que tava com a Com a faca E eu vi que esse daqui saiu com uma arma Vamos chamar aqui uma Uma equipe Galera, lembrando que Que outros podem estar me seguindo nas redes sociais do canal Beleza Deixa eu dar uma olhada Nesse volume aqui É, tá bom Vocês podem estar me seguindo nas redes sociais do canal Que fica sempre na descrição Músicas de introdução Músicas de introdução Estão sempre na descrição também É O Que que eu ia falar mesmo Lembrando Ah, tá Lembrei É Eu tô fazendo lives na Twitch Beleza pessoal Acabei levando um Strike aí do Youtube No Youtube No Youtube E Tô proibido de fazer live É Levei um strike num vídeo aí Não sei o que te falar Levei um strike aí num vídeo Da Força Tática Que ele entra E Prego a Assune Dois vagabundos Acabei levando strike Mas não dá nada Véi Nós vamos fazendo live na Twitch Então estejam me seguindo Na Twitch Tem uma live lá de duas horas Que eu fiz É De GTA V Com facecam E tudo mais É Num servidor de 5M De Da PMPR Beleza Então lá Se vocês quiserem Ir lá e assistir O link também tá na descrição Se não tiver No banner do meu canal Tem um logo Um logo da Twitch É só clicar naquele Logo da Twitch Que vocês vão ser direcionados A minha Twitch TV Beleza Então é isso aí Tô sozinho na viatura Tô sozinho na viatura Bom Vou caçar um local Aqui pra mim Dar um Uma estacionada E Pegar uns parceiros Parar na onde Vou colocar um Meio seguro aqui Passar pra cá Galera Já ouvei então Vou só Pegar uns parceiros Beleza Galera Já estamos no PTM De novo Retornar aqui Pra pista Opa Deixa eu ver aqui Na onde é que vai cair Velho Na perseguição Um ônibus Sai 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 Perseguição Um ônibus Aqui ó Tá bem aqui Ah Tá aí embaixo Tá aí embaixo Embaixo da equipe Essa viatura Tá muito da hora Com esse sistema de luz Tem até Nos retrovisor Luzinha Piscando Tem as luzes De ataque Luzes de abordagem Tudo mais Opa Tava olhando o mapa Quase que eu bati Ele tá embaixo Velho É nada Deixa eu ver Ai 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 Esse cara vai tá Deixa ele passar Dessa ponte Só pra eu confirmar Se ele tá embaixo É Tá ali naquele Corrego Aqui embaixo Eu sei que tem alguns lugares Alguns pontos Que dá pra descer Ah lá Tô vendo ele lá Ó Vamos ver se eu consigo Descer Ali Caramba Opa Deixa eu ver O apoio Do Do Helicóptero Claro Ele lá Vamos descer Trio Blazer Encara tudo Velho Lembrando que Esse mod É do Turugo Beleza Galera Essa skin Da P.R.E De São Paulo Logo logo Coloco pra download Pra vocês O carinha Tá parado Ali Com o carro Ligar aqui É Meu LS Tá bugado Vamos na mãe Eu acho que o carro Morreu Tá indo Desce 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 Se tomou Que já era Os Mike Vai abordar Fiz a prisão Aqui De joelho Um foi morto Chamar aqui O I.M.N Galera Eu não vou ficar Perdendo muito Tempo Aqui É Vamos É Esperando o guincho Tudo mais A espinha Ali Bom O policial Ali Das Equipes Vai Finalizar A Q.R.U Nós Vamos Retornar Em regresso E Eles Eles Ali Já Chamam O guincho Vamos Subir Aqui De volta Eta Eta Olha Caramba Um Que é Rio Atrás Da Outra Vixi Meu Aqui Que é Rio Tenso Eu Acho E é Na rodovia Ali É Urbano Meio Urbano E rodovia Vai Vim Bem Aqui Vai Passar Vai Na nossa Frente Eu acho Olha lá Vai Passar Ali Ó Ficar Meio Esperto Ó Caramba Como que bateu Ali Véi Já é Pinote Já Bora 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 Agora Vamos 해� E Pegou Rodovia Viu Por isso É bom Eu Atender essas ocorrências E também não é porque a gente tá de polícia rodoviária Que a gente não pode entrar na cidade É proibido, né Acho que a gente pode entrar A gente não vai ficar meio estranho Se a gente ficar só dentro da cidade Mas a gente sair Fazer umas rondas Passar dentro da cidade Essas coisas não tem nada a ver, não Figura Vamos lá Estamos chegando perto do águia Segura esse tipo Curvando aqui na frente Vamos descer, vamos descer Aqui é fechada Primeira pessoa, acho bem da hora Opa, passei do carro já, velho Tava focado ali em primeira pessoa Não se mexe Não se mexe E deita no chão Vai pro chão, vai pro chão Com muita cautela Vamos chegar próximo aqui Prender ela Deixa eu apertar shift T Vamos levar ela pra longe do carro aqui Shift T de novo E apertar E pra ela ficar de joelho E apertar o 8 pro transporte Controlo pra liberar o trânsito aqui Desligar aqui as Sirene da viatura Jogar bem aqui Parei o trânsito aqui É Chamar o guinche Beleza, o policial já tá levando ela até a viatura Já chamei o guinche também Caramba, velho É uma QRU atrás da outra, galera Não é eu que tô apertando o X Vamos ver Ó, pode ver Que a gente tá na rodovia Mas foi solicitado pra nós a QRU Então não custa nada a gente ir lá dar um apoio lá Esse mod tá muito top do Turugo, velho Muito top, galera Lembrando, galera, que não é eu que faço mods Tem bastante gente que vem me perguntar se eu vendo Mas não é comigo, beleza, galera É tudo com Turugo Então Sempre que vocês veem um modzinho assim Eu divulgar É do Turugo Skin do Tenente Almeida Cês tem que tentar entrar em contato com eles Todas essas informações Tá na descrição do vídeo Os contatos deles, beleza Aí vocês Vão até lá e E negocia Fala que viu no meu canal aí Pra ver se eles Fazem um precinho da hora E vamos lá Aqui, ó A gente vai sair da rodovia E vamos entrar aqui, ó Parece que é na Na guarita ali Nossa, essa trailblazer tá muito louca, velho Tá igual a do Baep Chique Logo, logo Esperamos ter Kaep no canal também Quebrar aqui, ó É aqui, ó Que nós fomos solicitados Farol alto aqui Farol alto aqui Conversar com o guarda aqui Vamos ver É, o guarda parece que quer que ele saia Vamos falar com ele Vamos pedir pra ele Sair Aí, já era Já saiu fora Já era Já era aqui também O cara já caiu fora O importante era isso Nossa Tem um Ruiner Transportando droga, galera Vamos ver aqui Vamos, vamos, vamos Milagre que eles correram, velho Pra entrar na viatura Ah, pode ver que o meu LST Tá meio bugado Às vezes ele dá uma parada Por isso que as luzes Tipo assim De ataque Luz De abordagem Não tá funcionando certinho No meu No meu jogo Eu acho que é um Ruiner o veículo Pegou o rodovia aqui Já tá amanhecendo o dia, hein, galera Já viramos o plantão, hein Pesadar que a gente começou Era seis horas da tarde E agora já é quatro horas da manhã No jogo É que clima bonito também Amanhecer no dia É o próximo ali, ó Olha lá O veículo é aqui, ó Um Infernus Veículo é esse Infernus aqui, ó Encostou de boa Tirar ele da via Beleza Vamos nos aproximar ali Qual o tela sempre, né, claro Correu, correu Vai, vai Vai, 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 vai Bora, bora, galera PNOT Já chamei logo o apoio aéreo É um veículo que corre bastante Vamos lá, vamos nos concentrar aqui no Pinot O L tá indo atrás também O L deve tá em cima dele Ou tá procurando também Ele tá meio perto da gente Vamos lá De amanhecendo, 5 e 49 da manhã Acho que eu tô vendo ele, hein Pegou aqui, ó Lá na frente, lá Que coisa A PT-40 Dá um jeito nele Pode correr, mas não se esconder, Joe Opa, jogou a droga ali, acabei de passar por ela Dispensou a droga, mas nossa meta é prender o indivíduo também Não é só levar a droga, não Furei o pneu Olha, ele vai voltar, vocês vão ver a droga no chão Eu vi, mesmo em primeira pessoa, eu vi a droga Nossa, só vai bater Entrou na rua de terra ali, ó Já era, já era Caiu aqui embaixo, ó Cadê? Embarca, 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 embarca Vamos, vamos, vamos Bora, 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 bora Que pinotão louco, hein Entrou na rua de terra Vou chamar um apoio só pra ninguém reclamar, né Mas vocês vão ver como ele atrapalha Ó Vai dar ré na hora que tiver Olha lá Vocês vão ver só como isso aí atrapalha muito, velho Perde até a graça No acompanhamento Depois nós vamos ter que voltar pra achar droga, hein Aqui já era Nossa Nossa, ainda o bicho é sortudo Perdeu, 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 perdeu Vai pro chão, puxou Vai, 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 vai Fica no chão, hein Aquele ali já tomou um tiro Derrubei Vai, vai, vai Fica no chão No chão, no chão, no chão, no chão Vai, 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 vai Parar o trânsito aqui Nossa, mano Que merda, velho Que merda Vamos levar ele lá Vamos correndo Que bugado Fica Liberar o trânsito E vamos levar o cara Vamos, vamos, vamos Calma, copom Calma que nós vamos Nós vamos levar eles ali Nossa, velho Cadê o outro Que tinha apoiado no chão Sumiu Sumiu junto com a QURU Porque eles não Eles não podem sumir Quando eu aperto Quando eu mando deitar Eles não somem Vamos chamar o lixo aqui Caramba, tá até em tiro por aí Olha lá o cara armado Peguei isso, peguei isso Um outro tinha corrido pra cá É o que eu falei Olha lá Nossa, arma bugando Nossa, deu algum bug na Nas minhas armas Olha lá Bugou todas, velho Volta e meia Tá acontecendo isso Também ou porque Eu não sei, né Caramba, cadê o transporte De prisioneiro, velho Vamos ver de onde está Nossa, vamos de onde está lá, velho Vou largar esse cara aqui E deixa eu ver se eu Se eu acho A droga Olha lá Spawnou em cima Mas tá bom Já não vai ficar sozinho Olha o cara aqui Que estava armado Vamos abrir fogo nele Vamos voltar ali na rodovia E ver se nós achamos a droga Porque eu vi que tinha Sido dispensado Eu passei por cima dela, velho Vamos voltar no No QTH com calma Tentar localizar essa droga Devia ter parado, velho Mas eu acho que não Bom, aqui, ó Sabia que tinha sido jogado, velho Agora vamos lá Pro lado do fórum lá, galera Vamos Aqui Olha lá Vamos ver quantos anos eles vão pegar É Apresentamos, né Aqui a droga Cara que foi preso Lurp, não sei o que É, drogas Foi preso em Por posse de drogas Ele pegou 3 anos, galera Três anos preso O outro escapou, galera O outro escapou Mike Andrews Mike Andrews Então esse tal de Mike Andrews escapou Que eu abordei lá E ele deitou tudo Bom Vou dar um corte aqui Só pra mim ver se eu arrumo Um negócio das armas aqui Bom, galera Beleza Voltei É Arrumei o bug das armas lá É só Remover a arma E colocar de volta Que Que arruma E bom Não sei quanto tempo Já tá de vídeo Mas vamos parar aqui um pouquinho Colocar um Um sisteminha aqui Tá marcando 70 Opa Roubado Roubado Nossa Seu cara pulou Caramba Os meus parceiros pulou Da viatura Vocês viram? Beleza Vamos lá Vamos lá É um Dodger Parece Uh Louco E vamos lá Fazer esse acompanhamento Vem bater na minha Aventura não Pilantra Nossa velho O cara vai subir lá Pra linha de trem Eita Nossa Coitado do dono do carro Velho Nossa velho Bagaçou o carro Meu Tá retornando Chama uma viatura aqui Vem a moto da ROCAM Nossa Bata de frente Tô aqui Ah velho Quando eu tô contra a sirene Nossa Caiu o ROCAM Cadê o choque Ah Não tô Já era Tá na mão Olha Cara Seco Já era galera Indivíduo preso Chama uma viatura aqui Bom aproveitar que o Que o ROCAM tá aqui Nós temos uma QRU ali Quebrar isso aqui Meter esse moto cachorro Pra trabalhar Vamos com o QRU bem aqui Desliga Viatura ali Cadê Tá ligeiro Sir Polícia Vai Vai Parou Parou Vai Deita 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 Nossa Ainda Fui Baleado Velho Fica ligeiro Ainda Levei tiro Ainda Olha Recolhi Essa arma Vamos ver Qual arma Que é É Pistola Também Shift T Aqui Fica em pé Vamos levar ele ali Na viatura Beleza Fechar Essa porta Aqui Isto Vamos fechar Essa daqui Também Passar Passar pro copom Que a gente Não tamo Disponível Pra ocorrências E vamos Apresentar o indivíduo Ali na DP Nossa Velho Eu ainda Quis prender o cara Não quis Matar ele Ainda Levei um tiro Bom Vamos lá Vamos levar ele E tá Finalizando O plantão Caramba Esse Trailblazer Tá muito Louca Velho Logo Logo Vou fazer Um vídeo Com uma Viatura Muito Top Da GCM Vocês vão Curtir E ela Vai Pra download Em breve Vamos lá Dá pra Deixar O cara Aqui Tem aqui E tem aqui Relaxa Este Eu vou levar Lá Embaixo Na Na Gaiola E aí Steve Vem Bora Vem 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 Vamo Fião Vem Vem Me der Trabalho Demais Você vai Já era Isso Daí Já era Bom Galera Então Por aqui Eu vou Encerrando O vídeo De hoje Espero Que tenham Curtido O vídeo Se curtiu Não esquece Deixando Aquele Like Se inscrevendo Beleza Galera E é Isso Valeu Falou Abraço Até o Próximo Vídeo E Fui E